Aé, França! Oui, Brasília. E que posso ajudar? Pode começar explicando porque tem um navio pesqueiro francês aqui nas minhas águas. Ah, isso? Ah, você sabe Brasília. O próprio França adora lagosta brasileira. É claro, né? Senão nem venderia pra vocês. Oui, então a gente resolveu pegar um navio pesqueiro pra pescar uma ou duas lagostinhas, pra fazer umas pesquisas. Nada mais, Brasília. Apenas pesquisa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi um negócio. Tu atravessou o Oceano Atlântico inteiro com o navio pesqueiro só pra fazer pesquisa com lagosta. Ah, oui. Tá bom, né? Faz a toa aí, compadre. É nóis. Mas ó, sem ficar pescando minhas lagostas a toa, hein? Alguns momentos depois... Ah, França! Ah, bonjour, mon ami Brasília. Bonjour, mapinóia, rapaz. Tu falou pra mim que tu ia pegar só umas lagostinhas pra fazer pesquisa? E do nada tem uma tropa inteira de navio aqui passando o rodo das minhas lagostas, rapaz? Tá achando que é pesque leve? Olhou, levou? Ah, eu... Não quero saber, menor. Rala peito. Se tu quiser minhas lagostas, vai ter que comprar de mim, tá entendendo? Não. É o quê? Parece que eu não entendo, Brasil. E se eu não entendo, parece que não tem porquê tirar meus navios de suas águas. Ah, entendi. Não, tudo bem, né? Quem não aprende, a gente ensina. Eu só espero que você entenda quando eu disser pra você que a cobra tá fumando.